Hasta la vista baby! Chegou a hora de montar as alumínio Chegou a hora de montar as alumínio Chegou a hora de montar as rodinhas bonitas Vai brilhar, vai ficar para acabar Salve, salve rapaziada! Seja muito bem-vindo a este canal Salveiro do Raul Chegou a hora de dar tchau para as nossas rodas de ferro E colocar aquelas rodas de alumínio top da galáxia Vamos descer lá no pedro Fazer essa desmontagem desse pneu Montar as rodas Depois vou subir e tirar os pneus de novo Para pintar esses cubos de vermelho Vem com nós! Vamos descer ali na barracharia Montar as rodinhas novas E o bicho vai pegando, malandro Agora chega o toque final da nave Chama o câmbio de manhã cedo, tá piada? O bolinho está frio, está tudo frio As engrenagens, você chama ele Se não chamar é para... Só que esse câmbio aqui está tininho de bom Mas mesmo assim, tem que ter o toque da nave, tá ligado? Todo veículo, seja novo, seja automático Manhã cedo Devagar com a máquina Máquina está fria Bom, vamos lá montar as roditas Tirar os pneus que estão aí Tirar umas rodas que estão aí de ferro também Para nós botar elas no lugar As que estão de ferro aí, tem uma que eu vou descartar Porque ela é roda do scanner Ela é um pouco mais larga Então a gente vai tirar ela Porque senão fica feio Os pneus ficam muito separados Fica perigoso pegar no molejo ali Aí ó, o Pedro está montando para nós Uma delas A outra vai no lugar do ressolado que está lá O cachorro estava querendo mijar na roda Antes de tirar da caixa, vocês acreditam? O cachorro Está aqui dando trabalho Olha lá o seu pecado lá Vou deixar a câmera ali no caminhão Agora eu estou sapeando ali na Na coisa ali Daí a hora que ele for montar a outra Eu gravo mais um pouquinho também Isso aqui que eu vou mostrar para vocês O que eu estava falando Essa roda minha do truque aqui Ela é um pouco mais larga Do que o normal Está vendo como ela fica pertinho ali? Ó Do grampo aí Então a gente vai Eu vou descartar essa roda aí Essa roda é do buraco redondo Espia lá dentro Olha como ela fica bem mais para dentro Então eu vou tirar ela para vender E aí fica as rodas tudo padrãozinha Tudo o mesmo modelinho Tirei esse aqui fora Deixar ele de Socorro ali guardado O alumínio montado aí Mas só dei aquela apertadinha Mais ou menos Vou levar para casa Para desmontar de novo Para pintar esse cubo aí agora Agora falta só para o outro truque E fica tudo de bala As rodinhas estão prontas Rapaziada Espia só Ó Agora vamos desmontar ela Para pintar esses cubos aí E fica show de bola Está ficando na Vipiá Ó Está ficando daquele jeito Vou pedir para o meu irmão Pôr ele ali na frente de casa Ele estava tirando do pai lá Para a gente desmontar Essas rodas aí Para começar a pintar esses cubos Hoje o tempo Não está colaborando muito Mas aquela tinta vermelha Seca muito rápido Porque ela tem catalisador Olha A nave É Vou deixar meu irmão Manda o velho aqui Porque está com o ar-condicionado ligado Dá para ele testar Apesar que hoje não está muito Muito calor É bom testar isso em dia de calor O cara vê muita diferença mesmo Olha o bichão Dá um orgulho danado Ele assim A baseada Falar a verdade Seis cara Muito gostoso E para quem estava brabo comigo Que eu ia pôr as rodas De um lado só Eu coloquei do mesmo jeito Olha o bichão aí Para-choquinha atrás Não faz nem o barulhinho Tem aquele esquema da Globo Que fala Para tirar o barulhinho do para-choque Mas isso é um segredo de confissão Está fazendo uma batidinha ali É só as sapatas do amortecedor Do amortecedor Dos molejos ali Que elas estão Ficou tão leve E ficou chacoalhando um pouco Uma hora que pôr a calceria Já ajusta Olha o bichão aí Fizei na bosta de cachorro Que nave engorizada Que nave que nós estamos montados Puta merda Massa demais Ficou bonito né mãe Ainda farta detalhe ainda Ainda farta Vamos botar as tampas de cuba As capinhas de porca Que ela vai colocar dos dois lados depois Aí fica chique mesmo Olha o boquinho G Viu? Vamos mão a obra Aê trucão Mete bala lá o índio O negócio é massa Coitado dos desmancha agora Se os caras tivessem dado esse bagulho pra nós no começo dessa pegada nós já tínhamos acabado já uma hora dessa Isso aqui nós desmancha Vamos fazer um suporte pra nós desmancha esse cardão aí que ficou muito Valeu trucão Olha o trucão pra vender tá galera Só entra lá na área de coisas pneumáticas lá que vocês vão encontrar Vale solta rápido hein A gente tá usando aqui ó Aquele espito né Ou chave Sei lá como é que você chama aí Desse joguinho da Tramontina aqui ó Você adapta lá Aí ele vai frente e verso Ele tem regulado de pressão aí também será? Tem velocidade Aqui tá só pra tirar né Aí tem uma, duas, três velocidades pra apertar Apertar Com força eu não sei dizer também Não entendo isso aqui direito Não caiu num pé por nada Aqui tava solto né Pois é A galera tinha perguntado se isso aí funcionava num compressorzinho normal Funciona sim Rapaz Foi um show de bola Obrigado pela força aí Pra você que não tá entendendo o que nós estamos fazendo Presta esse suporte aí pai A gente vai Fazer uma adaptação nesse suporte aqui ó Que segura o cardã Pra aumentar um pouquinho ele Por que disso galera? Porque quando a gente erga aqui atrás O cardã tem de ficar muito assim ó Eu tinha feito um esquema ali pra abaixar ele um centímetro Mas não foi o suficiente Vai ter que abaixar mais entendeu? Então a gente vai Você corta aqui ó Essa chapa e emenda uma outra chapa e solda Ou você faz calça aqui por cima Mas calça aqui por cima fica muito feio Normalmente sim emenda esse calça aqui ó Tem que tomar um certo cuidadozinho Porque tá vendo aqui ó Esse aqui tem um ângulo de inclinação aqui ó Você não pode fazer um suporte quadrado Se não dá errado Tá vendo aqui que é um pouquinho inclinado ó O que eu tinha falado já? Repara pra você ver aqui ó Ele falou ele é um pouquinho assim ó Vamos fazer esse esquema aí Ele é bem pouquinho E aí também vamos desmontar essas rodas Pra nós pintar os cubos Aí galera ó Tá feitinho, lixado Os cubos Vai tirar o caminhão lá agora pra nós pintar Deixa eu mostrar pra vocês o suporte aqui ó Que a gente já tirou daqui né Só amarrou ele aí pra ficar Caído pra baixo Olha o cardã lá No socorro do cardã Aqui foi feito o negócio aqui ó A gente ia fazer emendado Mas daí o rapaz lá Meu pai deu a ideia né De fazer assim ó Uma outra coisa por baixo Tá vendo? Aí faz o furinho certinho A mesma espessura de chapa Certinho, tudo bonito Fica filé Só que tá um pouco quentinho Esse aqui eu vou pintar de preto A gente coloca lá pra baixar um pouco esse cardã O que é baixar o cardã? Pra quem é leigo no assunto É o seguinte ó Como eu ergo aquele eixo lá Ergo não né Eu distanciei o eixo Porque eu ergui o caminhão Aqui essa parte é fixa no cardã Ali ó Aí isso aqui fica muito pra baixo Entendeu? Tá vendo lá? Que tá assim ó Então você tem que abaixar um pouquinho O suporte aqui Pro cardã ficar mais alinhadinho Se o cardã trabalhar torto assim Ele vibra E era o que tava acontecendo Eu fui pra Maringá agora Mexendo o ar E eu percebi Principalmente quando eu ergui O suspensor do truque Ele vibrava um pouco Quando chegava num 100 por hora Também vibrava aqui Mesmo sem estar com o suspensor erguido Essas são as coisinhas que você gasta mais Daí quando você ergue o caminhão Que é o que eu falo Precisa fazer um trem bem feito Pra não ter dor de cabeça Mas pra eu poder testar Se tava vibrando Tinha que andar mesmo Tinha que fazer né A inclinação até que não tava tão grande Mas Aí a gente já deu um Um suportinho maior ali Porque se eu erguer mais o caminhão futuramente Aí já Fica tudo de baixo Aí ó Rauzinho das pinturas Ó Não ficou ruim né Primeiro eu dei mãozinha passada aí ó Não ficou ruim não O suporte tá ali em cima Pra segurar a loninha ali Pra ele secar Depois ele eu pinto ali de baixo também Porque a solda tá muito quente ainda Pintar vai sortar a tinta Vamos que vamos Guardando aqui pra dar uma segunda mão E boa Olha eu saindo no portão de novo Estamos montando aqui rapaziada Tá pronto já a pintura Estamos finalmente aqui Pra montar as rodinhas de alumínio As famosas Já mostro pra vocês o resultado Deixa eu deixar gravando aqui um pouquinho Já arrumamos aqui o cardã Olha o esquema que ficou aí Tá vendo aí Aí abaixou um pouquinho o suporte Depois eu vou mostrar pra vocês Como que ele ficou alinhadinho Mas dá só uma olhada no ângulo Gê o que você achou das rodas de alumínio As rodas de alumínio é top Se ele falou Tá falado hein rapaziada Vou mostrar pra vocês ó Desconsiderem que tá sem pretinho Sem as capas de porca ainda E sem a tampa do cubo Porque a tinta tá meio fresca Eu não quis mexer com isso ainda Vamos lá Eis um novo sapecado rapaziada Olha que luxo Eu sei que vocês vão querer cortar o meu pescoço Porque nós colocou tudo de um lado só Mas para e pensa ó Nós passamos na rodovia assim né Correndo pra lá Todo mundo que passar Fala rapaz que 20 hein Ó Tudo roda de alumínio Que maravilha Aí quando nós passamos do outro lado O cara fala ó Esse 20 cara Só tá faltando as rodas de alumínio Aí ó Lá de cá é um lado mais humildão Lá de lá é um lado mais arrogante Entendeu Ó rodinha daquele grafite na dianteira Show de bola Vou descer no correio ali agora Buscar uma encomenda que chegou pra nós E também depois vou lá na fábrica Porque a carroceria pelo que eu tô sabendo Está pronta rapaziada Vou lá gravar pra vocês como que ela ficou E é isso Só o luxo Só o todinho hein patrão Correu aquele pretinho Botou as capas de porca Eu gravo de novo pra vocês Você já falou isso já Ah a propósito Como é que ficou o ar Ficou bom? Ficou né? Ficou show Se o indião disse que ficou bom o ar Rapaziada Não ficou bom Ficou pra lá de bom então Porque Gostei mesmo dos encanamentinhos Aí o cara é criterioso menino E a pintura do chassi que eu fiz Ficou top também né Pintura navalhada Que fala Ficou show as rodinhas já Ó De longe Estilo patrão Hum A no mini dá o toque né rapaziada Dá o toque da nave Ah deixa eu mostrar pra vocês o cardan aqui Que eu fiquei devendo Olha como que ele ficou bem alinhadinho agora Espia só Vou pegar o lado de cá que é mais fácil Pra vocês terem uma lógica Aqui vem Tá vendo? Aquele que vem assim Aquele lá Tem que estar o mais bem alinhado possível Com esse aqui Assim como a ponta do diferencial lá Entendeu? Aí o que a gente faz? Abaixa um pouquinho aqui Usou aquele mesmo grauzinho Que a chapinha tinha ali Essa chapa aqui Tá vendo aqui Um pouquinho curvadinho assim Pra poder aderir esse parafuso aqui né Aí aqui tem que ter aquele grau E aquele lá também tá Esse aqui se for necessário Você tem que baixar também Como esse caminhão não foi muito erguido Esse aqui não precisou mexer Esse pequenininho da frente Senão você tem que abaixar um pouquinho Esse suporte aqui também Só que essas coisas não podem ser muito Muito Porque senão daí Fica desalinhado com o que sai do câmbio É uma Uma Como é que eu falo? Uma novela Pra alinhar isso tudo certinho Ficar bonitinho Ficar filé Aí ó Lado de cá Lado de lá Agora a gente vai no 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 trampo né cara Vamos botar calceria Vamos voltar a trabalhar E aí quando a gente conseguir A gente compra as do lado de lá E monta nele Aí fica tudo a lumina atrás E as coloridinhas na frente Fica show de bola Por enquanto Fica o meu Muito obrigado ao Paulo Que é o cara que nos presenteou Com essas rodas O Paulo virou um Um amigo aqui do canal Um cara muito gente boa A gente vira e mexe Troca ideia Peguei umas tábuas pra ele Lá da Imperatriz Pra ele fazer uma tábuas de carne Lá Ele é um cara muito doido Ele me pediu as tábuas Da carroceria As que sobrou Pra ele fazer uma tábuas de carne Vê se pode um negócio desse Rapaziada Tá guardadinha as tábuas pra ele Ali Vamos ver o que ele vai querer fazer Se eu vou mandar por correio Pra ele Se ele vem aqui buscar Vamos ver O que ficar melhor pra ele Nós mete bala e faz Agora sim Agora tá do jeito Lá ficou um grauzinho Aqui também Mostrando o lado de cá Pra vocês Acho que aqui tá até melhor Tá mais claro Ela sai de lá Tem que ter um alinhamento Bom ali E outro aqui Como ficou bem certinho Agora desse aqui pro outro Um pouquinho curvado Não é problema Mas só um pouquinho Como a gente tinha erguido Ele tinha ficado muito Mas foi dar uma testadinha Primeiro né Pra evitar esse custo aí Mas não deu não Depois é só correr uma tinta aí Pintar essa solda aí Fica filé Curvei um pouquinho mais A boca daí pra baixo Pra não ficar jogando Calor ali na cruzeta E tudo de bom Eu vou ali no correio agora Buscar uma encomenda lá Que o carteiro me avisou Olha cara que da hora Louco demais hein E depois eu volto Que eu tenho que prender A mangueira do interclima Ali ajeitar essas coisas Porque agora o próximo passo É por a carroceria Vamos dar uma voltinha agora Testar esse cardan aí O indião queria andar De ar-condicionado também Rapaziada Porque lá na tribo dele Não tem essas coisas Aí nós vamos Fazer aquele teste Eu ganhei esse presente aqui também De um escrito meu ontem Lá na Lá na Truque ar-condicionado Lá Obrigado pelo presente aí Vamos pendurar junto Com os outros que já tem aqui Vamos dar aquela voltinha agora Pra testar o ar Passar ali e pegar meu pai também Porque ele tá doido Pra andar no ar Daqui a pouco nós Desgarrar mais da roda Pra vocês aí Prendi a mangueira do interclima Aqui atrás Tá pronto Coloquei a sirene de ré A sirene feia Pra ter ideia Mas tá bom É o que nós temos aí pra hoje Refresce ou não refresce? Olha o que tá aqui dentro Cara Vai descer Oxe o piado Liga o foguinho aí Que nós é boi É A hora que eu vim de frente Que esse CBS ou isso Vai ver Nem tem que tacar em cima Não dá nada Mas é broxão Tá ligado O cara olha e fala Não é o Raul broxão Não tá com esse modelo É o Raul broxão Olha o tamanho das forças Dei dos braços Bom galerinha do mal Vamos dar uma volta ali Pro meu irmão testar o ar As rodas tão aí cara Ficou assim Nossa coisa de louco Falta aquele ajustezinho né O pretinho qualificado As capinhas de porca Mas ficou um trampo assim Muito bacana cara Pra quem vai me perguntar Essa roda dessa marca Drogovich aí ó Esse é alto brilho também Tá galera A rodinha aqui a gente sempre usa No caminhão do meu pai Tem todos dela No ateu que eu tive Era dela também Isso aí Só no brilho hein Ó Vem a usadinha top agora E vamos que vamos Começar a polir essa cabine agora Pra ficar aquele trampo Qualificado mesmo Falei começar a polir Essa cabine agora Mas na verdade é amanhã né Que agora já é finalzinho da tarde Eu tô colando aqueles Negocinho pra segurar A mangueira do interclima ali ó Ajeitando ali Pra ficar filezinho Depois na hora que pôr a calceria Colocar o bujãozinho Da água lá O corotinho E fica tudo de bom Ó que brilho Que tá atrás ó Ai malandro Vai brincando com nós aí Espia É rapaziada Estamos Na reta final aí cara Graças a Deus Tudo deu muito certo A gente Teve imprevistos também né Teve coisas que A gente não esperava Dessa reforma Mas a reforma era um projeto meu né Quando eu comprei esse caminhão Era sabendo que precisava disso Então Tô limpando aqui que tá meio sujo Que é um usado né A gente Tipo assim O objetivo foi o concluído Sabe cara Eu até me Fico sei lá Meio emocionado Porque Era uma coisa que eu queria fazer Como eu falei na história do Sapecado Pra quem assistiu aqui do canal Era um desejo meu Era a oportunidade que eu tinha O dinheiro que eu tinha E a minha vontade Entendeu E ao contrário do que muitos pensam É Como é que eu posso explicar assim cara Esse canal foi comprado com esse propósito Com esse objetivo né De comprar ele Sabendo das dificuldades Das limitações que ele tinha E reformar ele Então assim Esse tempo que eu fiquei parado Tudo isso foi pensado Sabe galera Como eu falei Teve imprevistos Teve Não vou dizer que não teve né cara Eu seria o cara mais mentiroso do mundo né Teve coisas que eu não esperava Tipo o radiador Eu achei que ia mexer mais adiante só Mas eu tô Mesmo assim cara Eu tô muito satisfeito Muito feliz com tudo Muito feliz com Assim Com Como eu falo né Com alegria que esse caminhão velho Como alguns chamam Me proporcionou Entendeu Então eu fiquei Muito feliz mesmo Tô muito contente com ele É um recomeço pra mim aí A gente vai voltar a estrada agora Já nesses dias E espero que tudo dê certo Ainda tem muita coisa a ser feita Tá galera Então assim Essa série de reforma pesada Aqui do canal Vai acabar Porque a gente tá acabando Mas ainda tem muita coisinha Pra ser mexida né Pretendo mais adiante Mexer em motor dele Fazer algumas revisões Algumas coisas assim Que vai ser necessário Comprar alguns acessórios a mais Que agora o dinheiro acabou né Piazada Então a gente tá Tipo assim Foi tudo calculado né cara Pra não ficar devendo Enfim Não gosto muito dessas coisas E Então assim A reforma bruta Vai acabar A quantidade de vídeo também Que vocês gostam de vídeo Todo dia e tal Mas a gente Não vai tá conseguindo Produzir isso aí tá galera Não vou ficar Criando vídeos absurdos aí Pra cumprir Entre aspas Nem sei se tem que cumprir né Mas assim Pra poder fazer vídeo todo dia A gente só vai gravar vídeo Quando tiver assunto pra isso Quando tiver alguma coisa Interessante pra isso O suficiente Então Vocês vão ver que vai diminuir Um pouco os vídeos Mas a gente vai tá tentando Se esforçar aí Da maneira que a gente pode Vai ter muita coisa ainda Pra mexer né Principalmente na parte de acessórios Algumas coisinhas assim Depois vai vir essa mecânica De motor Que eu quero fazer mais adiante Mas preciso voltar a trabalhar Primeiro e tal Então É isso cara Bem felizão mesmo Falta pouquinha coisa Tudo deu muito certo Deus abençoou mesmo E a gente tá feliz cara Felizão assim E Agradeço aí o pessoal Que acompanhou E deu né Já falei demais já né Assim matando a curiosidade Que os caras são curiosos Pra caramba né Quantos dias eu fiquei parado E tal Como eu falei Tudo isso foi Foi pensado Era um objetivo meu Era não ficar parado né Mas é necessário Não tem como Reformar um caminhão andando Não consigo ainda Não sei vocês Mas Agora Hoje é dia 17 de janeiro Que eu tô gravando Esse vídeo aqui Esse vídeo vai sair amanhã né Dia 18 Hoje tá fazendo Acho que Um mês Exato Acho que um mês exato Que eu parei ele Em dezembro Depois da última viagem Que eu parei ele Que eu tirei a carroceria e tal E comecei a reformar Então Mesmo com essa quantidade De vídeos todos Que vocês viram aí A gente parece Que é muito tempo Sabe parado cara Parece que a gente tá Há anos reformando O sapecado Mas Na verdade que eu parei Ele literalmente mesmo Pra reformar Tem um mês Trinta dias Isso que a gente ainda pegou Esse mês aí Meio ruimzinho né cara De Dezembro Um mês com muita festa Um mês cheio de De oficina fechada Autopeça fechada Então isso atrapalhou um pouquinho A questão do radiador Lá e tudo mais Mas Dentro desse mês A gente conseguiu fazer isso Vai vir novos projetos Do canal Vai comprar um caminhão Pra reformar Já respondi isso Alguns dias atrás E Volto a responder agora de novo Eu não tenho dinheiro Pra comprar outro caminhão Pra me dar o luxo De reformar Entendeu galera Ah mas você vai vender O sapecado Futuramente eu penso Em vender sim Mas isso é futuramente Não é agora Lógico que se apareceu Um bom negócio agora Também eu não sou besta né galera Também eu gosto de ganhar dinheiro né Mas assim Se a gente tiver oportunidade Futuramente A gente faz de novo A gente tal Mas Agora comprar um caminhão Aí pra reformar Não tem essa condição ainda A não ser que fosse um trem Muito velho mesmo né Mas daí seria puro luxo né Seria Tipo só pra agradar Vocês mesmo né Pra mim Não é viável financeiramente né Comprar um caminhão Sei lá De 15, 20 mil reais Pra reformar Você gasta um rio de dinheiro nele E E não ganha dinheiro com isso A não ser que você faça As rifas né Porque nas rifas Os caras ganham dinheiro Mas vender mesmo No comércio normal Igual eu vendi uma malandragem Não Não tem espaço pra isso galera Ninguém vai pagar o que você Gastou num caminhão tão velho Um caminhão igual esse aqui Não Esse aqui cabe uma reforma bacana Entendeu Porque é um caminhão Que ainda é muito trabalhável E tudo mais Então você reforma ele Esse dinheiro que eu gastei nele Agrega valor nele também Entendeu O caminhão vale muito mais hoje Do que quando eu comprei ele né E eu saí lá da toca Do Silvio Mar lá Mas Agora comprar um Um veículo muito antigo Pra reformar É daí É pra quem tem dinheiro mesmo Não é pra mim não Mas sem mais falar Fala aqui nesse canal Vamos mostrar o negócio acontecendo Galera Tá vendo essas negocinhas aqui Que prende essa mangueira Quanto mais você colocar Que melhor tá Isso aqui com o passar do tempo Às vezes ele descola da lataria Às vezes essa Tá vendo que aqui é bem fininha A língua de sogra Que mandaram aqui no interclima Então eu coloquei até uma maior aqui Às vezes isso descola E isso começa a ficar assim Vai raspando Tudo a cabine do caminhão atrás Só esses dias que eu andei Sem Sem coisa aqui Que eu fui em Maringá e voltou Tá vendo aqui A marquinha aqui Tem que polir aí de novo Então sempre coloca o máximo possível Pessoal que faz interclima Costuma mandar muito pouco Mas você compra isso aí E põe mais Tô com 1, 2, 3, 4, 5, 6 Tô com 6 aqui E é pouco ainda Tô pensando Eu acho que meu pai Tem desses aqui guardado Pegar mais uns dois com ele lá Coloca um aqui Pra essa mangueira Pra essa mangueira não ficar raspando A cabine aqui Vem descendo Prendendo ele bem presinho Que fica show de bola Dica do Raul Ah é isso aí então Rapaziada Finalizando esse vídeo por aqui As rodas ficaram muito bonita Falta só aqueles detalhezinhos Das capas Que eu vou montar amanhã E no vídeo de amanhã Também vocês vão conhecer A nova carroceria Estive lá agora à tarde O pessoal tava fazendo Os últimos ajustes nela lá Pra gente Por ela na segunda-feira Cara Vocês preparem o coração de vocês Porque Confesso que eu Que já conheço O trabalho deles E fui eu que escolhi Os gostos né Vamos dizer assim Já tava vendo algo Muito lindo Mas Depois que eu vi tudo pintado Com os detalhezinhos Tudo feito Vocês preparam o coraçãozinho Pra domingo rapaziada Porque ficou show Então fica aquele meu abraço aí Meu agradecimento ao Paulo Como eu já disse aqui Vou ficar agradecendo de novo Senão fica até chato Aquele abração de sempre Nossas redes sociais Estão aqui na descrição do vídeo Salveiro do Raul Valeu